Então, se for... User disconnected from your channel Nesse momento eu tô sem clã também Pra mim, tu nem tá online no vídeo, meu xixi Tem o link lá no vídeo, mas ele não acessa, velho Vamos gravar pra você ver Pera aí que eu tô gravando o vídeo aqui Tô tentando gravar o vídeo, mas agora eu não consigo seguir ninguém Porque eu não tenho mais clã Adiciona na lista de amigos, porque senão tu não vai aparecer pra gente, se eu for avisar Tá Ó, o Capote tá sem clã O Raditz tá sem clã Hugo O CPT Tadar tem clã O Stalker também Eu também tenho, ó Que loucura, cara Tá, qual servidor que vocês estão aí? 5, é? Eu tô no 3, só tô Quanto deve, fiquei Pronto Tô aqui, tô com clã Pronto, tô fazendo um videozinho pra mostrar pra eles Faz um videozinho, ó Abre o Raditz e o Capote e o Mets aí, ó O Capote tem clã Mano, se perder PC por causa disso aí, mano, vai ser ridiculioso Porque, ó lá, pode olhar no rank de cão lá, ó, que a gente tá em terceira A gente tá atrás da OPS Não, pra mim é que a gente tá em segundo Pra mim Pra mim não importa Eu atualizei, já reloguei e continuo em terceira Pronto, eu tô aqui Raditz, sem clã Vou mandar esse videozinho pra eles Pronto Pronto, eu tô aqui